O terceiro simpósio de direito do trabalho realizado pela Ordem dos Advogados do Piauí discutiu o tema direito do trabalho e os conflitos em época de crise. Estudantes e grandes juristas participaram do evento. É um evento de cunho acadêmico-científico que irá, como eu disse, abordar as alterações na legislação trabalhista relacionando com os períodos de crise econômica e aumento na taxa de desemprego. As pessoas precisam entender o que significa essa reforma, para que ela está sendo feita e para quem. Então, este é a oportunidade que especialistas da área do direito, advogados, membros do Ministério Público e magistrados possam discutir os reflexos dessa reforma trabalhista e a Ordem, mais uma vez, cumprindo seu papel. Mas o assunto principal foi mesmo a reforma trabalhista, que foi debatida pelo advogado e ex-presidente da OAB Nacional, César Brito. A reforma trabalhista atinge todos nós. Todos nós trabalhamos. Nós somos milhões de brasileiros que trabalham. E conseguimos conquistar, com o avançar do tempo, um direito de proteção. Dizendo que o trabalhador, numa relação contratual com o seu empregador, ele é a parte mais frágil. E por ser a parte mais frágil, ele tem que ser protegido.